A minha trajetória no design de interiores, ela está intimamente ligada à democratização. Conseguir pegar o conhecimento que a gente detém como profissional e utilizar isso para melhorar a vida das pessoas. Eu fiquei super feliz de eles saberem, de ver o ambiente, mas o mais gostoso foi imaginar as pessoas que vão ver ali. Eu quis fazer um ambiente melhor, mais bonito, mais confortável para que os colaboradores tivessem qualidade de vida. Em concorrência com o que eu acredito, de dar acesso às pessoas a algo que até então não era tão distante, me fizeram acreditar que valia o meu tempo, o meu esforço e o meu dinheiro. Música 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 Meu nome é Charles, tenho hoje 42 anos. Eu estou aqui já há muitos anos nessa empresa, uma empresa familiar, né? Antes mesmo de eu construir minha família, eu já trabalhava aqui, né? Então essa empresa me ensinou muitas coisas, eu aprendo muito, eu aprendo muito. Eu sou casado, tenho duas filhas, né? Nós temos três anos e meio. É uma conexão muito grande, né? O nosso dia a dia familiar, aprendizado que eu tive em família com as minhas filhas, principalmente depois que vocês tornam, no meu caso, o pai. Também foi um ponto de reflexão, de entendimento, de sentir. Eu falo que é o maior amor que a gente faz fazer coisas que vocês nem imaginam. Música Música São momentos que não tem como esquecer, ainda bem, né? Esse maior amor do mundo que eu falo, ele faz você ficar dormir uma hora por dia por três meses e você aguentar o trânsito, sabe? Ele faz você, coisas que eu não conseguia fazer se não fosse por ela. É só um amor verdadeiro que te faz batalhar mais, buscar mudar, buscar se entender, buscar entender o que eu vim fazer aqui, qual o meu propósito de dia. Eu tô buscando ainda. Tem alguns pontos que eu acho que eu já sei, mas eu tô buscando. Eu tava muito focado nelas. Agora eu passei a focar em mim, na empresa, nas pessoas que trabalham aqui com a gente. Então, ano passado, eu comecei a me incomodar e a buscar uma reformulação. A reformulação da minha empresa, ela não é só nos comportamentos, no dia a dia, o nosso da liderança, mas também no ambiente. A gente tem um ambiente, alguns ambientes que precisam passar por forma. Por ser um local alugado, às vezes a gente acaba não cuidando tanto. E isso mudou na minha cabeça, independente se é alugado ou não, é a nossa casa também, né? A gente fica muito tempo aqui dentro. O Charles, ele queria reformar, mudar o espaço do refeitório da empresa. O espaço dele, a gente consegue ver que realmente não tinha sido planejado. Tinham vários móveis diferentes, conectados. Então, foi realmente uma soma de móveis colocados na posição que eles enxergavam que era melhor. E a gente já recebeu essas imagens, já entendendo um pouquinho dos problemas, sem mesmo ele ter conversado com a gente. Depois, ele já mandou também algumas referências do que ele esperava para aquele espaço, ou o que ele imaginava. E a gente já enxergando o antes e essas referências, já foram vindo algumas ideias de como achar soluções desses espaços. Tanto na questão técnica de layout, que a gente já via que as posições dos móveis poderiam ser mais eficientes, quanto na parte de acabamentos e revestimentos baseados nas referências que ele mandou para a gente. E a medida que eu fui crescendo e permeando, ou conhecendo um pouco mais do design de interiores, eu sempre me questionei. Poxa. Na minha história e na minha trajetória, eu tive determinados traumas dos quais a casa me ajudou a curar. Mas quantos milhões de pessoas e situações a gente não vê por aí no dia a dia, dos quais o ambiente que nós habitamos também poderiam interferir positivamente na vida dessas pessoas, só que na maior parte das vezes elas não fazem ideia de como fazer isso. Será que essas pessoas que não fazem ideia ou não podem pagar por uma ajuda profissional não têm o direito de terem apoio? Então, toda a minha trajetória no design de interiores, ela está intimamente ligada à democratização, a conseguir pegar o conhecimento que a gente detém como profissional e utilizar isso para melhorar a vida das pessoas. A dar voz para alguém que precisava de ajuda, mas não sabia para quem falar. E ao mesmo tempo, pegar a voz do profissional e acomodar todo o seu conhecimento para resolver um problema de alguém que efetivamente está sofrendo muito por isso. E às vezes a gente sofre e nem percebe. Mas dentro de todo o nosso tempo de vida, se a gente passa quase 90% dos nossos anos dentro de espaços fechados, percebe o tamanho da influência que esses espaços têm sobre nós. O Daniel trabalhava comigo no meu escritório e a gente começou a pensar soluções que poderiam realmente atender a essa população. Então, a gente começou há sete anos atrás, ou o Daniel já estava comigo, trabalhando no meu escritório e a ideia de começar com o projeto de democratizar arquitetura foi ali. O Daniel nasceu ainda no meu escritório antigo. Chegou um determinado momento que eu falei, não quero mais trabalhar para o público que a gente trabalhava. Era um público com poder aquisitivo muito alto. Na verdade, dentro dos 7% das pessoas que contratam arquiteto no nosso país, a gente tem aí 93% de pessoas desatendidas, porque elas têm preconceito de que a arquitetura custa caro e de que não é para elas. E se a gente montasse um decor trailer? A gente comprou o trailer, colocou o trailer na rua em janeiro de 2016, e começamos a oferecer consultorias por hora a um preço super acessível. Eu sou no presencial, e ali a gente entendeu a metodologia de que estar junto com o cliente, não junto presencialmente, mas junto ao mesmo tempo, projetando, fazia toda a diferença do que você projetar, e daí fala com o cliente, ele fala das necessidades, aí você vai para o seu caso, por causa dele, e você acaba perdendo algumas informações importantes, que na hora que você está na conversa, ali, ao mesmo tempo, com o cliente, e projetando, é muito mais prático, dinâmico, e assertivo. No entanto, para que fosse possível cumprir o nosso propósito, seria necessário construir um modelo mais tecnológico e escalável, e definitivamente, o modelo do trailer não parecia atender essas duas demandas. Então, claramente, ali a gente entendeu algo muito importante. Era preciso desenvolver eficiência para transformar em diferencial competitivo, conseguindo entregar na mão do consumidor algo que fosse muito mais acessível. Cara, o que me fez investir no arquiteto de bolso, eu acho que é uma mistura de três pilares. Primeiro, o mais importante, acho que são os líderes dos negócios, são os empreendedores. Eu lembro que a primeira vez que eu conversei com os empreendedores, eu lembro que eu tive respostas muito concisas, eu lembro que eu senti confiança nos empreendedores, e eu diria que essa é a maior. Porque eu acho que um bom empreendedor, ele consegue ter resultados em bons e maus cenários. Essa é a primeira coisa. Segundo, eu entendi que era um negócio que estava sendo bem gerido. Então, não eram só bons empreendedores, mas era um negócio que estava sendo bem gerido. Um negócio redondo, um negócio que estava num estado de maturidade interessante, que fez sentido para mim. E o terceiro, é porque era uma oportunidade de mercado muito grande. Tem muito espaço para ser transformado. Então, me parece um business sendo liderado por pessoas com um pensamento lógico e organizado. Um negócio que está sendo bem gerido e sempre me trouxe boas respostas quando eu questionei sobre métricas. Um mercado que tem um espaço gigantesco, ou seja, tem um tamanho de mercado endereçável muito grande. E onde eu fiz meu dever de casa, me consultei com outras pessoas do segmento, me deram boas perspectivas do negócio, boas perspectivas dos empreendedores também. Então, acho que essa atividade foi, obviamente, em concorrência com o que eu acredito, de dar acesso às pessoas a algo que até então era tão distante, me fizeram acreditar que valia o meu tempo, o meu esforço, o meu dinheiro. Eu conheci o Arquiteto do Bolso, foi no podcast do Thiago Milho, que estava no Daniel. E até então a gente não estava programando fazer nada. Mas marcou. Mas o que acontece? Voltando um pouquinho, a gente falou, pô, mas seria legal a gente dar um pouquinho da imagem da empresa, né? Porque você vai em diversas empresas conhecidas, você entra e você fala, cara, essa não é a cara da empresa. A gente queria tentar fazer isso aqui. As pessoas entrarem aqui, os nossos clientes, os nossos fornecedores e a gente que enxergar a imagem da empresa aqui dentro, né? Isso é um lugar que acabava sendo frio. Aí eu comecei a pensar, pô, precisamos de uma ajuda, vamos contratar um arquiteto? Puts, não, arquiteto não vai ser barato. Daí eu lembrei, falei, pô, não custa a gente no meu arquiteto do Bolso, vamos fazer uma tentativa, vamos fazer um teste, eu não conheço. Pesquisei, acho que a partir do site é bem intuitivo, fácil de entender. E aí eu decidi arriscar, falei, vamos começar o arquiteto do agricultório, vamos fazer um teste. E a gente fez, foi super fácil, me ajudaram. Se precisava de um tempo, eles davam algum tempo para pensar, para eu mudar alguma coisa, para vocês me dar uma parte da decoração no caminho. Então, assim, para o que a gente precisava, principalmente, ele se encaixou bem. O custo é baixo e a gente precisava de um resultado muito profissional. Eu pesquisei, vi os pacotes que tinham dentro da nossa necessidade, eu decidi por eles. Eu consegui levantar o máximo de dados que eu podia, né, todos os que eles pediram eu procurei enviar, né, as medidas do ambiente, posicionamento, fotos, a parte de referências que a gente buscava. Bom, a Telenorte, sempre o foco dela é em atender melhor o cliente, né, e um dos pontos principais é o atendimento consultivo, que nós acabamos desenvolvendo nossos times, nossas equipes, no chão de loja, para que a gente possa, durante a jornada de compras do cliente, ter a empatia e absorver quais são as principais dores, né, nesse processo de compras, para que o nosso time possa entender e não só vender para esse cliente, né, mas sim satisfazer ele no desejo de realizar o sonho que ele está enfrentando aí naquele momento, no início das compras. É a falta de conhecimento do que ele vai fazer, né, do que é necessário, de quais são as especificações de materiais que é ideal para ele utilizar, de acordo com o ambiente que ele vai aplicar aquele material, né. Então, essas são as principais dores, né, as dúvidas que ele tem, se ele está tomando a decisão certa na escolha daquele produto. Então, aí vem a importância do desenvolvimento técnico do nosso time, para que ele possa sanar essas dores que ele acaba tendo aí nesse momento da obra. Toda obra, né, qualquer que seja, ela é a idealização, a realização de um sonho, né. Então, você acaba atuando com o cliente no momento bastante emocional da vida dele. Então, está aí a necessidade de você atuar de maneira adequada com esse consumidor, né, sendo verdadeiro, sendo correto com ele, para que você possa satisfazer esses anseios que ele tem durante essa etapa da construção, né, da obra que ele está realizando aí naquele momento. Eu fui visitar uma loja, né, pesquisando os materiais que a gente quer colocar na obra, verificar preços, tudo. E quando eu verifiquei os pisos, eu... me surgiu, eu fiquei um pouco em dúvida, né. No projeto, eu já não tinha tido uma dúvida em relação ao piso. O pessoal do Artec de Bolso me auxiliou ali, me ajudou, né, eles estavam lá e eu consegui ver em 3D, né, com óculos virtual. Então, ter essa experiência de visualização do ambiente 3D na loja foi super importante na minha tomada de decisão. O Charles foi bem interessante porque a necessidade dele foi deixar os colaboradores dele mais confortáveis, mais felizes, que vai bem ao encontro do nosso propósito. A gente quis fazer um ambiente melhor, mais bonito, mais confortável para que os colaboradores deles tivessem qualidade de vida. Então, muito, muito a ver com o nosso propósito. A gente propôs, primeiro, uma solução de layout que fazia com que houvessem mais pessoas no refeitório dele porque já cabiam naquele momento, quando eles não planejaram o ambiente. Não só caber mais pessoas no refeitório, mas também ter fluxos, né, passagens e permanências dentro do espaço que faziam o ambiente inteiro parecer até maior. Então, tornava ele muito mais eficiente. E aí, depois, a gente trouxe soluções de acabamentos mesmo, baseadas nas referências que ele enviou. É mais difícil de projetar um ambiente comercial porque ele vai atender muitas pessoas. Então, a gente, junto com o Charles, a gente decidiu colocar tons um pouco mais neutros e algumas cores que mantivessem a identidade da marca dele, né, da fábrica. Cara, é muito gostoso você enxergar, né, é que quando eu vi, eu já me enxergava, né, no 3D, no desenho 3D aqui. Então, o mais, assim, eu fiquei super feliz disso, de ver o ambiente. Mas, assim, o mais gostoso foi imaginar as pessoas, né, as pessoas que vão viver ali, né, vão almoçar, vão tomar confiança nelas ali. Porque eu, quer queira, quer não, eu participei desde o início. É uma surpresa, mas eu tenho certeza que pra eles a surpresa vai ser muito maior. A felicidade, com certeza, vai ser maior. Agora a gente, inclusive, vai fazer uma inauguração, vamos fazer uma confraternização pra eles receberem esse ambiente, né, é o início de tudo. Então, é um marco pra gente. A gente só marca o início de uma mudança visual que vai concretizar essa outra questão que a gente tá fazendo uma educação. Muito pra ótimo. Se passamos oito horas por dia em nosso espaço de trabalho e o dia tem 24 horas, significa que um terço de nossas vidas estaremos fora de casa. O desejo de Charles era transformar o ambiente da fábrica em algo que proporcionasse bem-estar aos seus colaboradores. O refeitório da minha empresa é a casa dos meus funcionários, segundo ele. E casa é aquele lugar onde convivemos com nossa família. Família é muito mais do que apenas pessoas que compartilham o nome. Família é relacionamento, onde através dele a gente se constrói. Talvez o que Charles não tenha percebido é que ele não estava transformando o ambiente em algo familiar, mas sim reconhecendo seus colaboradores como parte de sua própria família. Onde antes aconteciam as refeições, agora criam-se histórias, momentos, sentimentos. dizem que cada lugar é a sua maneira, um mundo. E agora Charles e todos os seus colaboradores não possuem apenas mais uma casa, mas o seu próprio mundo, construído entre eles, com eles, por todos eles, nessa fábrica de encontros. e apesar da vida ser corrida e estar na rotina, eu estou tentando viver essa vida no presente. Estou construindo o futuro, mas não vendo bem esse presente. E também tem negócio assim, eu sou um cara que eu me considero feliz, sempre me considero um cara feliz. E a gente é feliz nesses pequenos momentos, não é um momento X de ah, são todos os pequenos momentos do dia, você tem que entender que te fazem aprender alguma coisa, tem por outro momento dificuldade, mas no total, do dia, do final do dia, eu só agradeço a Deus, cara, que eu sou, acho que é abençoado. Amém. Amém.